O segmento de carros usados fecha o mês de agosto com um crescimento maior que o de zero quilômetro. Uma excelente notícia para o setor, né? Vamos ver. Os bons sinais já vinham desde o mês de julho, quando o segmento de carros usados começou bem, com uma retomada contínua das vendas. Era uma boa notícia que se confirmou neste mês de agosto, com os números da FENALTO, Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores. A FENALTO é a entidade que representa o segmento de lojistas de veículos multimarcas e que neste mês de agosto registrou um crescimento do segmento superior a 7%. A comemoração é grande, com ritmo de retomada do setor após a forte crise de abril e maio, quando foram implantadas em todo o país medidas de isolamento social por causa da Covid-19. Segundo os números da FENALTO, as vendas diárias superaram 60 mil veículos seminovos e usados, praticamente igualando-se ao nível registrado na primeira quinzena de março. Os dados contemplam todos os segmentos veículos, incluindo leves, pesados e também motocicletas. As ferramentas digitais foram as principais armas utilizadas pelos lojistas de usados, para ultrapassarem a crise provocada pela pandemia. E os atuais números são até melhores do que o do segmento de carros zero. Mas nem tudo são flores. Com as boas vendas do segmento, a preocupação agora é com o abastecimento do mercado. Segundo a direção da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores, o desafio agora é lutar contra a falta de veículos no mercado. A pandemia não passou, mas o mercado entrou em estabilidade e o cliente voltou. Agora, o cuidado é para não faltar produto.